No meio da noite, toco o telefone, vou correndo a perder Os seus demidos, fico escutando, sem entender Algo está errado, eu queria estar sonhando Deu vontade de morrer, quando ouvi ela dizer A outro eu te amo O homem quando chora, a raiva e o ciúme que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com outro O homem quando chora, enche a cara pra passar a dor A cerveja é o remédio pro amor Ei, não bebe, fica louco